E cresce a procura por exames de testagem para ISTs e doenças sexualmente transmissíveis em Teresina. O número de exames no centro estadual aumentou 16% em 2024. Mas o que isso quer dizer? Será que o teresinense está mais preocupado com a saúde? Então é isso que a gente vai descobrir agora ao vivo com o repórter Sérgio Olon, que vai trazer detalhes pra gente sobre esse assunto. Acompanhe. Olá, Ana Paula. Muito boa tarde. Boa tarde a você que assiste o Fala Piauí aqui na sua TV Antena 10. Olha, a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que é saúde, pois cresce a procura por exames de testagem de ISTs e doenças sexualmente transmissíveis. Teve um aumento nesse ano de 2024 de 16%. São mais de 7 mil exames realizados através do CTA, o Centro de Testagem e Acolhimento aqui do Piauí. E pra falar com a gente, trazer detalhes sobre esse tema, como eu mencionei, importante, a gente conversa agora com a Cristiana Rocha, ela que é coordenadora do CTA. Boa tarde, Cristiana. Seja bem-vindo. Bem-vinda ao Fala Piauí. Sobre esse aumento, Cristiana, conta pra gente o motivo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui. Bem, o CTA estadual, a gente tinha uma meta, né? A gente faz os testes de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, tudo com aconselhamento em saúde. E a gente tinha uma meta de ampliar o número de acessos, ampliar o número de exames. E a gente já, no primeiro quadrimestre, a gente já detectou a partir do sistema de informação que nós realizamos 1.246 exames a mais do que o mesmo período do primeiro quadrimestre de 2023. Essa ampliação do acesso é uma das metas da Secretaria do Estado da Saúde. Por quê? Porque ainda temos muitos casos silenciosos de IST, não só o HIV, mas também a sífilis, as hepatites virais e menos quantidade de hepatites, mas a gente pode destacar o HIV e a sífilis como ainda agravos silenciosos em que muitas pessoas vivem com o vírus ou com a bactéria da sífilis e não sabem que vivem e acabam não fazendo o tratamento. A gente tem disponibilização da profilaxia pré-exposição HIV por agendamento, é só ligar que você agenda, sem burocracia. A gente tem a disponibilização da profilaxia pré-exposição também, então é muito tranquilo. A equipe técnica foi ampliada, está sendo ampliada e a nossa meta até 2025 é realmente lutar para a ampliação da estrutura física da unidade para que realmente a gente possa dobrar, mas lembrando algo muito importante para todo mundo. O CTA Estadual realiza esses exames, mas todas as UBS de Terezinha, elas estão aptas, não só de Terezinha como dos municípios. Muito agradecer a você, a Cristiana Rocha, muitíssimo obrigado, Cristiana, coordenadora do CTA Estadual. Esse assunto importantíssimo que a gente traz hoje no Fala Piauí. Ana, boa tarde, é com você. Muito importante, viu, Sérgio? Muito obrigada pelas informações.